Abertura Por que você é o único curtindo isso aqui? É emocionante e educativo Aviso a todos os funcionários Os boatos sobre o fim dos chefes de departamento foram exagerados Queremos apenas informar a todos que estamos 100% prontos para reformular nosso time de executivos Te peguei Manda ver! Manda ver! Não espente comigo! Boa bola! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Ah, mais um agora. Com o passar do tempo, Gloxane e Vandalei resolveu se aposentar e ligar a empresa a um novo visionário. Kale, seu único filho, era a escolha óbvia. Ele era tão inteligente quanto a mãe, talvez mais. E olha só que cabelo lindo. O quê? Mas que mentira. A senhorita está mais brava do que quando tem que lidar com o Sr. Chai. Hoje a mãe do Kale leva uma vida sossegada. Curtindo a aposentadoria. Sabendo que a empresa está em boas mãos. Ele forçou ela a sair. Você é tão irritante quanto o Kale vinha dizendo. Cala a boca! Nunca! Cala a boca! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acabou, Mimosa. Ah, duvido muito. Ainda nem fizem no palco. Pena que você não vai ver um show como nunca antes na sua vida. Mas pelo menos vai ver um show de luzes. Não comece! Corre de cara! Sabe o caminho! Vamos buscar! Corre de poderoso! Corre de poderoso! Vamos para a vida! Corre de poderoso! Vai com tudo! Corre de poderoso! Tá de boa? Veja comigo, Fih! Não consiga eu! Tente a dor! Se concentra! Vamos buscar! vou! Corre! Tá de boa! Se concentra! Vamos para a vida! Corre de poderoso! Vamo ficar! Vamo lá! Vamo ficar! Vamo ficar! Diga-lhe, chai! Vamo lá! Boa, carinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Ok. O que eu faço agora? Chai, faz uma das suas para chegar aos bastidores. A apresentação dela começa já, já. Vai ter que ser rápido. Esse caminho deve levar direto ao camarim da Mimosa. O ataque furtivo do Chai. Tomara que funcione dessa vez. Ei, me dá mais uma chance. Surpreenda para ter uma vantagem. Mas tem que andar logo. A gente se vê no show. Vamos derrotar ela. Juntos. Mimosa, aqui vou eu. Chai, segue aquele corredor e você vai chegar ao... Não conseguimos impedir os intrusos no museu. Não vou colocar minha apresentação em risco. Vou entrar agora. Mas, senhorita, o coral é infantil. Bota as crianças na tenda do DJ. Que saco. Lá se vai, nossa tocaia. Bom, vou só fazer o que eu sempre faço. Improvisar. Não, não. Não, não, não. Ah! 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 Ah Beleza, plano B, onde você tá? Em 30 segundos, luz não está pronta. Trançarinos no palco estão todos com o figurino. Tubarão esquerdo, cadê o tubarão esquerdo? Aí, tubarão? Olha ele aí! Manda ele pro palco! Estamos bem longe do palco. Melhor correr, tubarão! Se você perder a deixa, eu te mato. Estamos nos bastidores, Chai. Cadê você? Eu tô caminhando palco, vestido de tubarão. Não me pergunte como. Rápido! A mimosa já está no palco! Não dá tempo de ser sutil, Chai. Só vai pra cima dela. Com essa fantasia, acho que a sutileza não é uma opção. Pensem num plano de fuga. Deixa com a gente. Que noite deliciosa! Como representante da Wanderlei Tecnologia, só queria agradecer por serem parte do Projeto Armistone. Todos, coloquem as mãos para o alto! Muito, muito obrigada. Isso é tão icônico, é tão incrível. Vocês vão arrasar lá fora. Olha pra ela. Que exagerada. Você tem que chegar no palco. Tô quase lá. Tô quase lá. Se peguei, mimosa. Espere a sua deixa, tubarão. Queremos sua senha do Espectra. Você estragou tudo. Espera. Estão prontos para uma atração muito especial? Estou com um grande amigo meu aqui. Sou a rainha do improviso. Este é o meu show. Assistentes! E vocês aí, preparem-se para o show! Manda ver! Para do show! Manda ver! Ela trai. O vestido está protegendo ela. Não vai dar pra causar dano diretamente. Você tem que deixar ela atordoada pra ter uma chance. Que tal isso? Vai da nossa frente, mimosa. Vai da nossa frente, mimosa. Você gosta de Sisyphus? Vai da nossa frente, mimosa. Que tal isso? Você abre a garrafia. Você gosta de Sisyphus? Do meu vestido. Vai da nossa frente, mimosa. Agora, Jai. Tenha o máximo de dano possível enquanto o vestido não é ativado. Redita essa parte do vídeo. Pobáia, Jai. O vestido dela voltou para o futuro. Me chama e continua em cima dela. Não dá tempo de recarregar. Não baixe essa parte, Jai. Vai que fuma. Ei, deixa o carinho. Doce, cara. Vem com ele. Beber me. For me. Vem com a pessoa errada. Atrás. Vem com o seu. Pode. Está de boa? Não se gosta de Sisyphus. Isso é divertido. Vamos deixar mais interessante. Agora, sem as luzes. Vamos já. Vai da nossa frente e me mostra. Coisa. Se concentra. Não se engano do meu. Minha mágica. Se concentra. Vou por isso. Vou. Agora. Você gosta de Sisyphus. Agora, de poderoso. Coisa. Vai da novo frente e me mostra. Com poder. Estamos. Nosso próprio. Vandalém, Sublime Amor. O astro sou eu, Mimosa. Tem o público na palma da minha mão. E o público quer ver um show de verdade. Quem será que eles vão escolher? Criança. Tá. Criança. Tchau. Criança. Tchau. Choo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Troca, o Maia está menor. Começa, se concentra. Vai agora mesmo. Está extraçando o vestido. Vamos, vai. Você não serve nem como show de abertura. Ninguém rouba os meus holofantes e fica vivo pra contar. Vai. Vamos nesse. É, deixa o carinho. Vamos, carinho. Vamos. Vamos embora. Este é bom para trás. O vestido sou. Vou sair em cima. Vamos frente, me macho. As pedras, me sobe. Vamos, vai. Agora o que é isso? Está extraçando o meu vestido. Este é bom para trás. Vai da nossa frente, me mostra. Agora. Vai lá, agora me mostra. Vem, deixa o carinho. Não vai se isso acontece. Este é bom para trás. Acerão. Atrás. Todos querem me ver. Jai, você está vindo? Vamos buscar. Vem, deixa o carinho. Todos querem me ver. Todos querem me ver. Não vai se salvar. Tantote poderoso. Certo. Atrave. Todos querem me ver. O vestido sou. Você não luta. Vai da nossa frente, me mostra. Todos querem me ver. Vem, deixa o carinho. Deixa comigo. Todos querem me ver. Todos querem me ver. Não vai se isso acontece. Todos querem me ver. Não vai se isso acontece. Todos querem me ver. Vamos nessa. Vamos nessa. Tantote poderoso. A realidade vai bater no seu. Ninguém viu, né? Vamos nessa. Você gosta de desistir. Isso que é festivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desistir, deixa o ponto errado errado. Vamos lá. Atrás. Agora sim. Mimosa rouba a cena em embate épico. Até que sou a fim para uma reportagem. Ninguém rouba os meus holofotes. E fica vivo pra contar. Bora. Pega o mito. Forma essa, Mimosa. Não, do céu. Vem, deixa o carinho. Vem, deixa o carinho. Não, do céu. Vai da nossa frente. Não, eu não amo. Vamos ver. Atrás. Ela voltou com tudo. Não, comece. Vamos lá. E vê se eu vou avergonhar. Despeço, Tinha. Não vai se sapar dessa. Não, deixa o carinho. Se você quiser, você vai me matar! Encontre, Kai! Se você quiser! Isso que é o principal! Vou tocar! Pega ele, Kai! Vou vestir do seu olho! Você nunca vai tirar o seu olho! Mas todos querem me ver! É só o seu! Todos querem me ver! Agora! Você gosta de se zingir? Vamos tocar! Sai da novo frente! Ei, deixa o carinho! Vá todos! Sai da novo frente, meu irmão! Pague agora e minha voz! Sai pra canto, meu vestido! Esse é o mundo errado! Vamos tocar! Ei, deixa o carinho! Todos querem me ver! Agora! Vai essa senhora! Vamos tocar! Eu vou tocar! Eu vou tocar! Toma! Vai ter sua arma agora e minha voz! Ei, deixa o carinho! Está a canto, meu vestido! Pensei uma vez errada! Vamos tocar! Não! Defre! Veja feio para me acompanhar! Ai, deixa aianito! Quem é essas tesanças? E a guerra essa gente vai me ver. A Cotton! É uma dessas redes que já sabe que eles têm essa equipe em umaτve. – Eu vou tocar! – Eu vouular esse como ela está These of Troc accomplish! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra me acostumar com isso. Muito bom, Chai. Acho que tá na hora de eu cair fora daqui. Tá tudo pronto? Energia redirecionada. Liguem as luzes. Achem eles. Desativem o campus. Quais sessões, senhor? Todas elas! Não acredito nisso. Agora Córsica está com eles? Estou cercado de idiotas. Bem, tecnicamente, somos só eu e você agora. Calado, Rockford. Cale, eu priorizei blindar a torre. Realoquei todo o orçamento para que ninguém entrasse. O que você sabe de segurança? Você é um contador que nem piada conta. É melhor não me irritar, Cale. Por que não? Quero ver quão irritado vai ficar se aqueles moleques chegarem aqui. Se chegar a esse ponto, eu darei um jeito. Agora, posso sugerir seguirmos os planos? Antes, vou tomar um café. Mas desativamos a cafeteria. Quando falei pra desativar o campus, não incluí a cafeteria! Você falou pra desativar tudo. Mas o café não, Rockford. O café não. A gente precisa de café pra coisas assim. Abra a cafeteria. E o espectra? Vamos precisar acelerar os planos. Resolver isso como uma família. Ok, turma. Ainda faltam duas senhas. A do Kayle e a do cara das finanças. O tal do... Rockford. Os dois estão na Torre Vandelei. E quase todos os robôs de segurança da ilha formaram um anel ao redor do prédio. Como você sabe disso? Recebi um e-mail. Aparentemente, ninguém me tirou da lista de e-mails da gerência ainda. E nem um ego grande como o seu pode superar tamanho esquema de segurança, Sr. Chai. Se o Chai não basta, não vamos ter artilharia pesada o suficiente pra furar o cerco. Ah, não. Artilharia pesada. Por que repetiu isso de um jeito estranho? Acho que posso ter um plano. Apenas rather. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL